Cláudia, 25 anos, nunca fumou, fazia exercício físico, uma alimentação saudável e não há registro de fatores de risco na família. Mas há seis meses, o que parecia um simples mal-estar, tornou-se numa situação de urgência, no Hospital de Braga. Mal entrei, o médico disse-me, a Cláudia não tem noção do que lhe está a acontecer, tem uma trombose. Neste momento o coágulo instala-se na zona do joelho. Fiquei também perplexa, ao mesmo tempo que me disseram que eu tinha que deixar de tomar a pílula, porque a pílula era aquilo que me estava a provocar a trombose. O risco de vida permanece. O coágulo ainda não se dissolveu. Somam-se cada vez mais casos em Portugal e no mundo. Ainda esta semana em Évora, uma estudante de veterinária com 22 anos morreu de embolia pulmonar. Uma morte que pode estar associada a uma das pílulas mais vendidas. A contracepção oral aumenta a coagulação do sangue e a pressão arterial, logo também o risco de AVC. Há um dos tipos de AVC que pode estar associado à pílula. E esse tipo de AVC é o menos frequente, conta com menos de 1% dos AVCs totais. O certo é que nesse tipo de AVC a associação é realmente identificada. Os médicos assumem que a toma da pílula se banalizou pelos muitos benefícios da contracepção oral, mas desvaloriza-se as contraindicações. É uma verdade em absoluto, e julgo que isso não tem sido cuidado, que aquilo que são os fatores de risco associados à pílula, à toma da pílula, não são os mesmos que eram há 10 ou há 20 anos atrás. Hoje, a prevalência de excesso de peso, obesidade e obesidade mórbida em mulheres em idade fértil é completamente distinta daquilo que era há 10 ou 20 anos atrás. Isso é dos fatores de risco mais importantes. É sempre conveniente alertar a mulher para a necessidade de não fumar, é necessário alertar também para a necessidade de controlar os seus níveis de colesterol. Fatores que as mulheres devem ter em conta quando compram as pílulas nas farmácias, fatores que têm de ser cada vez mais avaliados nos centros de saúde que as cedem gratuitamente. A necessidade de vigiar as mulheres que estão em contracepção de uma forma ativa, pelo menos uma vez por ano. Para detectar fatores de risco e alterar o método contraceptivo, de modo a reduzir os riscos que aumentam também com a idade. Obrigado.